Você tá laricou, você invadiu a festa e o policial ainda vai me dar um prêmio se eu arrumar o seu bicho esticado no chão. É por isso que você não pode acreditar nele, entendeu? Porque ele falou a mesma coisa pra mim. Caralho! Que isso! Já tá avaliando? Agora sim, véi. Oi, mano! Se você quiser pegar algum carro aí, só tocar interfone ali, beleza? Mas a gente já não tá indo, não? A gente já vai, a gente já vai alcançando vocês já, só tamo batendo papo aí. Você sabe onde é, né? Se quiser entrar na casa ali, só tem telefonato, tem pão de queijo, tem tudo lá dentro, viu? Muito obrigado, viu? Meu camarada. Tchau, Ciclis.